Olá, bom dia! No Arte da Casa de hoje, você vai aprender a pintar estas lindas garrafas. Para se trabalhar nessa garrafa, nós precisaremos do seguinte material. Fita crepe, cola para decupagem, metal colors de algumas cores escolhidas, base para metais ou primer, laca, guardanapo, o que a gente quiser, o que a gente escolher, nós temos uma variedade muito grande no mercado, pincéis macios, certo? E a garrafa. Esta garrafa, nós retiramos o rótulo, lavamos muito bem, para ela ficar bem limpinha, passamos um paninho com álcool, certo? Depois disso, nós vamos passar o primer para metais. Nós usamos, assim, uma trincha macia, espalhando bem essa base. Lembrando de estar espalhando muito bem essa base. Eu passei aqui duas demãos de base para metais nesta garrafa. Eu aguardei pelo menos 48 horas de secagem total. Não se deve pintar antes disso. Depois disso, eu vim com a fita crepe, delimitei essas áreas aqui, que eu quero fazer um detalhe diferente. Ok? Após delimitar da área, com as cores que eu escolhi para fazer o trabalho, Eu vou misturar um tom que eu quero que fique, um tom de vinho. Então, eu estou usando o azul e o vermelho, para dar esse tom aqui de vinho. Se eu achar que estiver muito vermelho, posso colocar um pouquinho mais de azul. Eu vou estar passando a primeira demão dessa mistura de metal colors. Com a tinta acrílica palha, eu vou passar nesse detalhe aqui da garrafa. Como você está observando, nessa garrafa, eu já dei três demãos de vinho, com o tom de vinho e com o tom de palha. Até chegar nesse tom aqui, esperado. Após secagem total dessas demãos de tinta, com o guardanapo escolhido, nós vamos fazer a decoupagem. Vamos retirar as películas, retiramos a segunda, posicionamos. Com a cola para decoupagem, eu vou colar de uma maneira bem prática e fácil. Vejam bem, não preciso passar cola na superfície da garrafa. Já vou com a cola direto e com o próprio dedo eu faço essa colagem. Nós limpamos a cola, saiu para fora aqui do desenho. Após seca a colagem, eu vou fazer o sombreado. Posso fazer também o sombreado na figura, para dar mais perspectiva a esse trabalho de decoupagem que nós fizemos. Observe que esse sombreado é responsável por uma perspectiva e uma profundidade. Esse é o pincel Lec, da Acrylex. Nós usamos esse pincel para fazer um efeito de pátina. Então, como que a gente trabalha? Nós carregamos na tinta, tiramos o excesso do pincel, deixa só sujo e fazemos esse efeito aqui. Cruzamos a pincelada. Vai estar lembrando um pouco o linho, mas é bem interessante. Nós faremos agora um detalhe com esse dimensional. Essa garrafa já está seca, com os detalhes já secos do dimensional. Então, agora eu vou passar a laca fosca. Com o mesmo pincel que eu apliquei a tinta, eu posso passar a laca. Lembrando que é muito importante espalhar bem. Essa garrafa já veio com esses detalhes aqui. Então, nós podemos aproveitá-la e fazer um artesanato diferente usando a tinta Metal Colors com o dimensional com glitter dourado. Aqui tem a decoupagem. É a mesma coisa que a outra. Todo o material vocês encontram na Casa dos Artistas e o passo a passo no site www.cartistas.com.br E eu espero vê-los novamente.